Na praia Etera o sol, etera o mar, etera tu Etera o sol, etera o mar, etera tu Por aí andarei No mar navegarei Delicatamente Chegare pra ti Procurare corais Vapores elementais Acariciare tua pele Bebe O amor que vivi Ate que eu não so toqui Veia consotaqui Veia sem retorqui Na praia Etera o sol, etera o mar, etera tu Etera tu Etera o sol Diversidade Etera o sol Etera o sol Etera o sol